Este vídeo é um oferecimento do aplicativo OneFootball, o melhor aplicativo de futebol da atualidade que você pode estar baixando agora mesmo, clicando no primeiro link da descrição. Além de gratuito, serve para Android e também iOS. Baixe aí! Salve, salve nação alvinegra! Meu nome é Ricardo Alencar chegando com mais um pós-jogo para falar dessa vitória do Atlético sobre o Botafogo pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Se você está feliz com essa vitória, te peço, já deixa aquele like no vídeo que fortalece demais. Se você não for inscrito, já se inscreve aqui no canal Galutube para ficar por dentro de tudo o que acontece no nosso time do coração, que depois da vinheta eu volto para te atualizar sobre Botafogo 0 Atlético 1. Clube Atlético Mineiro, uma vez até morrer Com o oferecimento da California Fashion, loja completa de moda masculina, feminina e acessórios em geral com atendimento personalizado pelo WhatsApp e Instagram, vamos começar esse pós-jogo para falar dessa vitória de 1x0, onde caberia muito mais. O Atlético entrou em campo da seguinte forma. Jogou o goleiro Clayton, na lateral direita Patrick, zaga titular composta por Hever e Igor Rabelho na lateral esquerda o Fábio Santos, Jair o melhor da partida como primeiro volante do Atlético seguido por Elias, camisa 10 ou Vinícius e teve também a companhia de Otero, Tchará e o Ricardo Oliveira. Já já vamos falar do Ricardo Oliveira. O Atlético começou estudando o tipo de jogo que o Botafogo ia fazer. Parece que o Botafogo fez o mesmo, poucas chances criadas no início ali. A chance mais clara do jogo foi criada com o Ricardo Oliveira numa jogada do Patrick. Boa jogada do Patrick, cortou para dentro, fez um cruzamento. Na verdade, eu não sei se ele tentou chutar ou cruzar. Sei que deu certo, a bola ficou livre para o Ricardo Oliveira de frente para o gol. O Gatito estava tentando se recuperar ainda e o Ricardo Oliveira de frente para o gol. Uma chance claríssima de gol. Ele cabeceou para fora. Aí a gente sabe o que aconteceu no jogo. Já era de se esperar, porque o Ricardo Oliveira vem numa fase terrível. Eu achei que hoje ia sair essa zica do Ricardo Oliveira, mas não foi bem assim. O Botafogo teve uma chance clara também, mas o goleiro Clayton fez uma boa defesa encabeçada do jogador do Botafogo. O jogo seguia em alternância. Uma hora o Botafogo tentava os seus ataques, outra hora o Atlético ia ao ataque, mas sem muitas chances claras de gol no primeiro tempo, fora essas que eu citei. Quando o fim do primeiro tempo caminhava para ser 0x0, o Botafogo foi tentar sair jogando. O Elias antecipou o zagueiro Marcelo numa jogada que ele foi tentar sair jogando por cima, ali num balãozinho. A bola ficou livre para o Vinícius, que de frente para o gol ajeitou o corte e soltou a bomba no canto esquerdo do goleiro Gatito Fernandes. 1x0 para o Atlético. E a gente, no primeiro tempo, saiu vitorioso e desse de confronto. O Botafogo voltou para o segundo tempo, tentando pressionar o time do Atlético, mais no apoio da sua torcida. O Otero muito bem no início do segundo tempo. Ficou um pouco apagado no primeiro tempo, mas no início do segundo tempo voltou bem para a partida. Tentava algumas jogadas ali pela ponta direita, às vezes invertia com um charade de posição. teve alguns chutes ali de fora da área, algumas arrancadas em que foi muito bem e brilhou muito em um passe milimétrico para o Ricardo Oliveira, que ele vai entrar para o inacreditável Futebol Clube, porque foi brincadeira o gol que o Ricardo Oliveira errou de novo. No primeiro tempo ele teve duas chances claríssimas de gol, uma cabeçada, uma bola que foi um contra-ataque. Ele ficou de frente para o Gatito, chutou em cima dele, de perna esquerda. E no segundo tempo, por volta ali, acho que dos 15 minutos, ele recebeu a bola, gente, sem goleiro praticamente, de frente para o gol. Se a bola batesse nele, ia ser gol. Mas não, ele chutou pavorosamente. E que é uma pena que eu não consigo colocar aqui a imagem para você, o vídeo, por causa de direitos autorais. Mas que foi uma vergonha. Foi lance de inacreditável Futebol Clube. Ele isolou a bola dentro do gol. E aí o Atlético seguia desperdiçando chances e o Botafogo começou a gostar do jogo. Se repetiu o filme na cabeça do torcedor do Atlético que assistiu o jogo, que acompanhava pelo rádio. E o Botafogo crescendo no jogo próximo do empate. O Atlético tinha suas chances, não conseguia fazer o gol. Teve uma jogada do lateral esquerdo justo no Botafogo que ele saiu na cara do Cleiton. Quase foi o empate. Na verdade, ele não cruzou nem chutou. A bola passou próximo do atacante ali do Botafogo na grande área. Mas o Atlético acabou se salvando. Já ir muito bem no jogo. Algum chute de fora da área, inclusive, pegou na trave. Muito bem no desarme. Nas viradas de bola. Grata surpresa. O Jair aí no time do Atlético. Em uma dessas escapadas do Atlético. Ocorreu o gol. Jogada da linha de fundo. O Igor Rabelo se antecipou ao zagueiro do Botafogo. Porém, com falta. Que foi analisada pelo VAR depois de uma paralisação. O Jair tocou por cima do gatito. A bola ainda pegou nele. Entrou. Foi um gol bem chorado. Mas foi gol. Porém, teve falta no início do lance. Onde o Igor Rabelo, para cabecear a bola. Quase teve ele aí do ex. Vale a pena lembrar. Mas ele fez uma carga no zagueiro Marcelo do Botafogo. Ao analisar o VAR. O árbitro da partida, Rafael Claus, acabou voltando este lance. E o Atlético seguia em cima. Tanto que o Rodrigo Santana começou a fazer algumas alterações. Devido a grande perda de gols do time do Atlético. O Papagaio teve sua chance. Ainda achei que seria o Alejandro. Mas o Papagaio entrou. E entrou muito bem. Entrou o Michael Bolt também no lugar do Otero. Outro que entrou bem na partida. Teve passes ali para o Papagaio. Conseguia controlar a bola. Entrou todos bem aí no time do Atlético. Inclusive o Natan que reapareceu. Esse sem tempo também de mostrar muita coisa. Mas até que enfim apareceu o Natan. Porque o Atlético fez um esforço danado. Para renovar o contrato dele. E nas últimas partidas sequer no banco ele estava. Hoje ele já entrou. Entrou no lugar do Vinícius. Que foi muito bem na partida. E não teve muito tempo para mostrar. Entrou mais para cadenciar o placar. Segurar esse 1x0. Que poderia ter sido muito mais. Se não fosse os erros claríssimos. De finalização do nosso centroavante Ricardo Oliveira. Erro e costa. Busca o Luciano mesmo. Porque está difícil demais. E se o Luciano não vir. Pelo amor de Deus. Contrata um centroavante. Que a gente precisa demais. Porque o Ricardo Oliveira. Mas está uma baba. Mas está uma baba. Que eu vou te contar. O Atlético enfrenta na semana que vem. O Botafogo para decidir no Independência. Pode empatar. Vale lembrar que na Sul-Americana. O critério do gol marcado fora de casa. Vale ainda. Então é bom o Atlético entrar ligado. Assim como entrou hoje. Hoje o Atlético foi um time centrado. Um time firme na marcação. Contou com uma atuação excelente do nosso volante Jair. Eu estou tocando muito na tecla do Jair. Mas porque ele fez uma partida muito boa. Assim como o Elias. Que hoje foi muito bem nos desarmes. Segurou a bola quando necessário. Distribuiu os passos ali no meio. Quando necessário. O Atlético enfrenta antes o Goiás e o Serra Dourada. Pelo Campeonato Brasileiro. Onde deve ir com um time em reserva. Gostaria que você deixasse a sua opinião aqui nos comentários. Você que assistiu o jogo. Quem não assistiu. Que acompanhou os melhores momentos. Deixa aqui a sua crítica ao Ricardo Oliveira. Que merece demais. Deixa um elogio para quem você achou que foi muito bem no jogo. Se inscreva aqui no canal. Se você não for inscrito. É muito importante que você aperte em inscrever-se. O sininho precisa estar ativado com todas as notificações. E não se esqueça de visitar os nossos patrocinadores. Vou deixar o link aqui na descrição. Para você conhecer todos os parceiros do nosso canal Galo Tube. O canal de notícias do Maior de Minas. Amanhã eu volto com mais notícias do Atlético. Assim que atualizar o dia do nosso glorioso Clube Atlético Mineiro. Um abraço para você. Até amanhã. Até amanhã.